Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Gladys Azevedo aqui do canal Louco por Leilões Gladys, onde você tá? O que você vai mostrar pra nós? Galera, tô na cidade de São Mateus, Espírito Santo Vou mostrar esses três caminhões aqui, ó, um, dois, três, pipas Todos eles, 2015, galera, Ford Cargo Que dia que vai acontecer esse leilão? Dia 15 do 12, no site da Bids, vou deixar na descrição aí o link, tá bom? Se eu tiver interesse em participar, é só entrar lá, se cadastrar e dar seu lance Vamos lá comigo? Ó, puxa a placa aí, ó, PPJ 4D80, tão vendo? Sabe quanto vale só esse caminhão sem o equipamento em cima? Vale exatamente 211 mil reais, galera, esse é o preço de tabela do caminhão Tem coisa pra fazer? Lógico que tem, sempre tem coisa pra fazer Mas vou mostrar em detalhe, todos os três, galera, são 2015, hein? Vou mostrar em detalhe pra vocês o que precisa ser feito Quanto que nós achamos que nós vamos gastar, tá bom? Isso aqui, ó, tá vendo os parabrisas quebrados? Isso se chama vandalismo, ó, isso se chama sacanagem, safadeza de um brasileiro, tá vendo? O nome é isso, olha aí, isso é pedrada, galera Os caminhões vieram pra cá rodando, tão aí, ó, dessa condição aí Por causa de quem? Alguns brasileiros, vamos lá, vem comigo PPJ 4D80, 1519, ano 2015 Valor inicial? Tá aqui, ó Inicial dele quase de graça Olha bem, galera, o que eu tava falando de parabrisas? Parabrisas original do caminhão, olha aí, ó Todos os selos de fábrica Olha aí, ó Aí um filho de uma boa mãe pega e faz um negócio desse aí, ó Eu, nosso Deus, se eu tenho raiva de bandido Eu tenho, galera, eu tenho Vocês me desculpem aí, mas, né O desabafo, isso é uma maldade A gente que gosta de carro, a gente que gosta de caminhão A gente que gosta de equipamento, olha É muita sacanagem Vamos lá Inicial 50 mil reais, galera Tão vendo aí? 50 mil reais Esse é o valor inicial Dos caminhões Todos os três que eu vou mostrar, hein Ó, se você não vem com a butina Eu já mostrei esse em outros vídeos Olha aí, ó O pezão tá com a butina Olha aí Ó, só vocês, ó Ó Se não vem com a butina Você não vê o lote direito, olha aí Tá vendo? Vamos começar aqui Frente do caminhão Galera, frente do caminhão Para a brisa Nós temos que trocar Aqui tem um trincado, ó Mas isso é coisa boba Coisa boba Coisa pouca, né Pra refazer Lateral direita do caminhão Lateral direita ali também parece estar boa Galera, uns negocinhos pra fazer Mais de estrutura de cabine Aí, ó Vidro quebrado Lanterna faltando De estrutura de cabine Parece que tá bom, hein Vamos atolar um pouquinho o pé aqui, ó Tomara que eu não escorregue aqui, hein Aí, ó A cabine do caminhão, ó Original Eu tô pra falar com vocês Que esse caminhão não tem 100 mil rodado Ó Caixa tá aí Transmissão tá aí Nós já estamos vendo Bico do Arla Tá aí, ó Bink G é todo o sistema Arla Cardan tá aí Alguns lugares falam cardan Outros falam transmissão, né galera Brasília é muito grande Já falei isso com vocês Vamos ver aqui Central tá ali Compressor Tá, vamos ver lá de cá Já de uma vez Sistema do Arla Bomba do Arla Tanque do Arla Filtro racota ali Vamos ver aqui Motor de partida tá aí Turbina Ô galera Vieram pra cá rodando E aparentemente Não fizeram vale de nada aqui não, hein Aparentemente, tá galera Que a gente não tem como Saber ao certo, não Ah, bateria não tem, né Vocês já viram aí Bateria não tem E além disso Tem uma vareta de óleo aqui, ó Que vareta de óleo é essa, hein Não é do caminhão não, né Ó, central tá ali Bonitinho mesmo, galera Deu pra ver aí? Vamos ver a bomba aqui Nossa, meu Deus do céu Galera, marizinha aqui Nós estamos aqui a 15km do mar A bomba tá aí O tanque eu vou mostrar pra vocês Do lado de lá Que vai ser mais fácil Porque aqui, ó Tá impossível A P.U. tá aí Quatro vias Então vamos lá Vamos ver do lado de lá Fio de ar tá aí Ó Até que esse pneu passa, hein, galera Eu esqueci de mostrar o pneu Do lado de lá Aí, ó Filtro racó Sistema de ar A bomba do ar lá tá aí Aqui eu mostrei Turbina Tudo no lugar Transmissão Ó Aí aqui, ó A marizinha, ó Como é que comi o tanque do pipa Isso aqui Olha Galera Esse tanque do pipa Eu vou falar a verdade com você Eu quero que vocês me falam, tá 8 mil litros Vocês estão vendo ali, ó 8 mil litros Isso recupera, galera Esse tanque Isso tem recuperação Com tanto ferrugem Do jeito que tá Eu tenho minhas dúvidas, tá Não sei se recupera Muita coisa pra fazer Pneu traseiro não tem Vamos ver esse diferencial Como é que tá Ó O eixo cardam tá ali Diferencial reduzido As cuícas estão aí No mais, galera, ó O chuveirinho Nem que fala Rabo de pavão Aqui tá Bem detonado, hein Mas o principal Vamos falar do caminhão Esse chassi também Deve ter ferrugem Pra caramba, né, galera Na hora que tirar esse tanque Pode ser que Que tem que fazer A bomba tá ali Transmissãozinha da bomba Ligado Cá na caixa Olha lá Vocês estão vendo a transmissão, ó A bomba lá, ó Então tá aí Vamos ver mais um aqui Tem mais, tá, galera Mas eu vou fazer o vídeo Desses três aqui, tá Também o vidro Para a brisa Para a brisa desse é barato, galera 700 reais Dependendo do lugar 800 Não é caro, não Eu vou filmar por dentro lá também, tá Só pra vocês verem Vidro quebrado Então o pessoal ali Visitando o caminhão Então deixa eles visitar Depois a gente olha Aí, ó Original, igual eu falei com vocês Bancos bons Pouca coisa pra fazer Painel completo Falta um som ali, né Galera, o caminhão tem ar-condicionado, ó O Ford, quando tem esse botão aí Ó, caminhão com ar-condicionado A chave do caminhão, ó Por que que não tá guardado Numa sala, né Hum Os caminhões todos trancados Tudo bonito Trancadinho Caminhão novo, galera Ó 211 mil Com pipa desse Eu sei que se é uma bomba Uma bomba Um sistema desse de transmissão Custa uns 10 mil Um pipa desse Apesar que tem que reformar Esse tanque todo, né, galera Vocês gostaram do interior Eu gostei, hein Vamos ver o outro aqui Também mesmo ano Tabela 211 Pneu Pneu fraco Módulo tá ali Bomba de alta aí, ó Transmissão montada Bico do Arla Bomba aqui Ô, galera Esse tanque aqui tá menos Enferrujado do que o de cá Bem menos, ó A bomba do outro Vocês lembram como ele tá? Tá Diferencial reduzido Faltando roda Pneu não tem Esse caminhão Tá em melhores condições Se eu fosse escolher Dentre esses dois Eu escolheria esse aqui, tá? Tá mais fácil de De levantar Lembrando, galera Que os caminhões chegaram aqui Funcionando, hein Aí foram fazendo o vale Tanque de combustível Chegar lá Tem que tirar Fazer uma limpeza geral Tanque do Arla também, ó Faltando a tampa Sistema de Arla tá aí Bateria não tem Turbina tá aí Alternador lá, ó Deixa eu filmar pra vocês, ó Viu aí? Tanque de 8 mil litros Esse aqui tá o melhor Até agora Vamos ver o interior O interior dele também tá bom Com certeza arrancaram Relé, fuzil, né, galera? Até manual do caminhão tá aí, ó Vamos abrir lá de lá Pneu aqui Fraco também Ó Quebraram o vidro Do mesmo jeito Aí entra água Aí entra água Aí quebraram o painel Olha lá Esses caminhões É o que eu tô falando Não deve ter 100 mil quilômetros, hein Se eu não comprar Se eu comprar Eu mostro pra vocês depois Se eu não comprar Quem comprar Quem comprar aí, ó E for seguidor Fala com a gente depois, hein Vamos pra mais um aqui Tá belo Igual eu falei com vocês 211 Inicial 30 mil, galera Não, 50 mil inicial Olha, ó Esse aqui também 2015 Esse aqui tá torto Aqui nós vamos descobrir Por que que tá torto, tá? Também para a brisa original Esse aqui já tem Umas coisas a mais Pra fazer, né? Grade quebrada Quebrado Para-choque aqui Já foi feito um serviço Uma gambiarra ali Faltando aqui, ó A peça tem que ser trocada Vandalismo Pneus ruins Seta não tem Mas vamos ver o que interessa Vamos ver a parte De trem de força Ah, aqui já deu pra ver Que a bomba já era Tá vendo, ó Bico do ar, lá, tá ali Transmissão tá aqui A transmissãozinha Que toca A bomba tá solta ali Tá vendo ela aí, galera? Olha lá, ó Amarradinha ali, ó Tá solta Vamos ver aqui O módulo desse caminhão O módulo eles já roubaram Vamos aí, ó Viu o chicote aí? O módulo não tá lá não, galera, ó Olha lá É foda, viu? Não tá falando palavra não Ó, tem até chicote pro chão lá fora, ó Bateria não tem Caixa tá ali Eu vou filmar o lado de lá, hein Vamos ver aqui Diferencial no lugar Transmissão tá aí Ferrugem é mato Ó Galera, tem que ficar atento De comprar a carne do litoral Por causa disso aí, ó Também oito mil litros Desses três Esse aqui é o melhor Tá mais inteiro Vamos ver o lado de cá, Bilo Fio de ar Ok Turbina Sistema de arla Turbina tá solta ali A abraçadeira, ó Tá andando pra vocês verem Aí, ó Tá solta ali Fizeram mais vale Nesse caminhão, hein, galera Tem mais problema aí, hein Aí, ó Cilindro do freio motor ali Tá desligado 50 mil inicial Tabela 211 Mais um pipa Um pipa desse Uns 40 mil 50 novo, galera Não sei falar Falar a verdade Pneu fraco Eu acho que eles levantaram Esse caminhão Pra fazer algum Aqui, ó O que que eles levantaram Esse caminhão Colocaram ele assim Corda amarrada ali Tem mais coisa aqui, hein Aqui pra comprar Tem que bascular isso aqui Pra poder ter certeza Do que que tá comprando, hein Ô, Glazer Mas você mostrou aí Tem coisa aí duvidosa Tem dúvida Por isso que é importante Por isso que é importante vir, tá Eu falo sempre com vocês Vem visitar Pede alguém pra visitar Pra você Pra você não ter problema Pra você evitar risco Pra você evitar gasto a mais Só que é o seguinte O inicial dele tá muito barato, galera Em relação ao que vale Um caminhão desse pronto Vamos falar Vamos falar 211 É um caminhão pra pedir 240 mil Inicial 50 Tem que gastar Tem que gastar dinheiro Eu tô colocando 211 do caminhão Mais 40 mil do tanque, tá bom Do pipa Tem que gastar dinheiro Então Pode ser que você compre aí Na faixa aí de 80 100, 100, 120 Não sei por quanto vai sair Pode ser que dê um bom lucro Mesmo você tendo que gastar Mesmo Quando é predação que tá ali Tal Porque os caminhões vieram pra cá Rodando Tá bom Essa é a informação Que nós temos aqui da prefeitura Leilão dia 15 Bides leilões Gostou do vídeo? Dá aquele joinha aí Ó Eu de vez em quando Peço alguma coisa pra vocês aqui Vocês me atendem Outros não Faz um favor pra nós Às vezes você assiste o meu canal E não é inscrito Se inscreve no meu canal aí Ó Inscrever Vai lá Se inscreve no meu canal Manda esse vídeo pra um amigo seu Um que gosta de caminhão Que gosta de máquina Que gosta de leilão Manda pra ele Fala assim Se inscreve no canal do Gladys O Gladys Teu objetivo é chegar até 100 mil 100 mil inscritos Eu ia falar seguidores Mas no YouTube é inscrito 100 mil inscritos Até no final do ano Tá bom Dá essa força pro canal Um abraço Obrigado Tudo bom Com Deus galera